Então vamos lá, aqui eu separei o que é para a área dos olhos, boca, aqui os olhos também, pele e aqui o que finaliza a pele, ok? Já hidratei toda a minha pele, agora eu vou passar a bruma, vou passar agora porque já faz um tempinho que eu hidratei a minha pele, então eu acho legal para deixar ela um pouco umedecida e absorver, ficar bem mais emoliente na hora de passar a base, tá? Então eu vou agitar e bruma seca, base da Bonina Cavallis, esponjinha molhada, coloco um pouco aqui, pode ser na pele também, e espalha dando batidinhas. Quarteto da Lodurana, vou passar aqui fazendo o contorno do meu rosto, eu vou pegar esse tonzinho aqui mais amarrosado, junto com esse outro, tá? Vou retirar aqui um pouco do excesso porque o pincel está molhado e vou contornar aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Acabei, né, de borrar, esse olho ficou maior e esse outro menor. Essa parte aqui de cima ela subiu um pouco e agora eu vou arrumar. Vou pegar o corretivo, pegar um pouco com esse pincel bem fininho, pegar bem pouquinho mesmo, tá? Só melar ele e venho arrumando aqui, ó. Vou tentar encostar minha mão, né, do lado limpo, só que vai sujar. Tá bom. Acho que aqui dá. Porque assim eu vou ter mais precisão. Agora eu vou pegar a sombra preta com aquele pincel lá que ele é bem fininho assim, esse aqui, esse aqui, ó. E vou pegar aqui a sombra preta. Essa paleta, gente, não pigmenta muito bem, mas é o que eu tenho que pegar agora, nesse certo momento, porque eu não vou pegar outro só porque pigmenta bem. E aqui no finalzinho eu vou dar apenas um ensombriado. Como se tivesse borrado, sabe? Um pincel limpo, que pode ser esse, eu venho apenas espumando aqui. E então aqui na parte de baixo, na parte inferior, eu venho com o mesmo pincel, sombra preta, fazendo aqui a linha d'água. Um pincel limpo, que pode ser esse, eu venho com o mesmo pincel, que pode ser esse, eu venho com o mesmo pincel, que pode ser esse, eu venho com o mesmo pincel. Com esse pincel eu vou escurecer a sobrancelha, vou pegar um pouco e retirar quase todo o excesso porque ele fica bem descurinho. E eu vim desenhando, olha só gente, eu tirei o excesso mesmo sem ainda folha, somente para escurecer, tá? Corrigiu. Então para dar uma disfarçada e dizer que eu arrumei minha sobrancelha, agora eu sou a resposta disso. Música 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 Música